E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá top, é o seguinte, a Kefi postou mais uma foto e mais algumas mensagens aqui no Facebook, tá galera? E aí vou tá analisando junto com vocês aqui, a ideia que eu tirei dessa imagem que acredito que vem na próxima atualização e quem sabe atualização dessa semana, galera, quem sabe eu tô com alguma coisa na mente que vem atualização dessa semana, então galera, bota o like, arrebenta aí no like, se inscreve no canal e marca aquele sininho, haha moleque, então galera, essa parada aqui ó galera, essa foto aqui é uma bancada de reciclagem, tá galera? Vocês reparam que tem uma parada meio doida aqui ó, tem uma maquinária aqui boladão aqui, esse maquinário aqui é sinistrão, tem a chave daqui, tem tesoura, rapaz tem uma parada de furar aqui, tem uma parada top aqui, O que que veio na minha mente galera? Na minha mente veio aquela serra elétrica lá, entendeu? Que ela parece até uma massa de serra, tá? É, aquilo ali acredito eu que seja pra destruir aquelas portas e aquelas paredes nível 4, tá? Acredito eu que seja dessa forma, tava trocando ideia hoje, eu, Everton e o Zack, Um salve aí pros meus camaradas aí, tamo porra, é, bolando várias coisas aí, estudando várias coisas no last day e porra, tá show, tá show, esse trio aí tá sinistro, Então eles tão ajudando o Tubarão a trazer os conteúdos mais informativos pra vocês e mais ideia mais top, tá galera? Que os caras sacam demais. Então o que que eu tô achando aqui galera? Eu tô achando aqui que não tem aqueles eventos que vocês vão jogando os itens ali dentro, pá, não sei o que lá de boa, Eu acredito que seja isso, você vai um exemplo, a sua massa de serra, ela já tá no osso, você pega, joga ela ali, entendeu? Aí você pega, joga parafuso, entendeu? Você pega aquela lata de feijão, joga pra poder tá fazendo aquele metal lá, pra poder tá fazendo a... Essa arma é a... é... essa motosserra não, né? É uma arma que vai serrar a parada lá, eu vou... na capa até coloquei a imagem dela, tá galera? Que é aquela que aparece no cofre, boladona, show de bola. Então galera, o meu pensamento é esse, acredito eu que seja dessa forma que vai vir, tá? E vocês vão descartando os outros itens também, pode ser tipo um facão, entendeu? As paradas de metal, acredito que sejam as paradas de metal, pelo que eu tô vendo aqui na imagem, cara, essas paradas aqui de metal, isso aqui é pra furar metal, Isso aqui é uma parada de... tipo uma prensa, sei lá, uma parada pra molar, tem várias paradinhas aqui, ó, aqui tem uma madeirinha aqui, ó, Que parece uma paradinha de serrar também, essa máquina aqui vai servir, vai ser... multi-utilidades, tá galera? Tanto aqui pra parte de serra, quanto pra cá, acredito eu que seja dessa forma, tá galera? Deixa no comentário o que vocês acharam aí, o que que possa ser, tá? Eu tô achando que vai vir coisa grande aí, galera, vai vir coisa grande aí, eu quero montar logo meu cofre, cara, Porque eles vão vir pesado, cara, vão vir pesado aí pra arrombar a parada toda, então galera, deixa no comentário o que vocês acharam aí, E eu vou voltar aqui pra... pra parada aqui, galera, e eu vou estar lendo junto com vocês aqui, Magia de altas de textura entre um... é... textura entre vigor, é... este workback ajudará você a criar algo útil, Como você sabe, pode criar algo necessário, você precisa desmontar algo desnecessário primeiro, entendeu? Se você adivinhou o que postamos, uma textura de reciclar, de reciclador, você estava completamente certo, Então galera, realmente a parada de reciclar, e eu acredito que seja reciclagem de metal, tá galera? Seria top demais, então agora que a gente vai fazer aqui, galera, vou estar mostrando pra vocês, O que que eu tenho que fazer agora, tá? Eu tenho várias missões, tem vendedor, tem os invasores, nós vamos clicar aqui na minha base aqui, galera, Deixa eu aumentar aqui a tela pra ficar gigante, vamos pegar logo... Vamos pegar logo esse vendedor aqui, galera, eu vou voltar pra minha base, Pra gente ver o que a gente precisa pegar lá, tá galera? O que a gente precisa fazer, beleza, que agora o tubarão começou com tudo nos invasores, Depois que o tubarão farmou aquela loucura lá, galera, vou invadir com tudo, E o nego não tá invadindo a minha base não, galera, a minha base tá carne de pescoço, Opa, a base do tubarão não vou invadir não, porque lá é... Lá o bagulho é blindado, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá no vendedor lá, tá galera? Eu já tinha feito a paradinha aqui, beleza, show de bola, pega aí, ó, Pega aqui, ó, 10 com 15 pregos, né galera? Porra, todo mundo sabe que tubarão se amarra nessa... Nessas caixinhas aqui, né cara? É muita arma que a gente ganha, tá travada aqui, tá vendo aí, ó? Por causa das árvorezinhas ali, vamos meter o pé no vinho de moto, tá? A moto eu vou pegar lá no... Na nossa base, vamos ver o que os invasores tem pra gente lá, tá galera? Vamos ver o que os invasores tem pra gente lá. Era uma me treino no invasor primeiro, mas se eu paro no invasor ali, galera, Ia correr o risco, sabe de quê? De eu não conseguir pegar o vendedor, tá galera? 4 minutos, aí a parada é meio arriscada, né? A gente não pode dar mole, beleza? Vamos lá, vamos lá rapidão. Deixa o like aí, galera, arrebenta no like aí. Rapaz, vai vir aquela motosserra, é já motosserra, eu não sei qual é o nome daquela parada não, tá galera? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza? Vamos ver aqui o invasor aqui, eu já dispensei ele, chamei de volta e eles já estão aqui já esperando o tuba, galera. Estão aqui, ó, minha moto tá aqui, ó, tá? Com 20 de combustível que eu fiz daquela forma. Deixei esses caixotes aqui, ó galera. Pra quem quiser farmar, vem farmar, beleza, de boa. Tá maneiro, vamos ver aqui, ó galera, vamos clicar aqui, ó. Beleza, ó. Ei, amizade marota, desafio você abrir 25 caixotes em lugares perigosos, tá galera? Deixa no comentário aí os lugares perigosos que você acha, tá? Que tem, beleza. Esse aqui, galera, é de 100. Você não vai arrastar seus presentes, ó. O que que acontece? Esses caixotes aqui, galera, é, eu já tô no máximo. Eu teria que desmontar e montar de novo. Eu vou ver o que eu faço com esses aqui, tá galera? Vamos ver aqui, somente alguns sobreviventes chegam ao andar 4 da casa mata alfa. E eu não vejo, é, desde então, é, tá desafiando o tuba, tá desafiando o tuba pra invadir lá? É, vejamos como você lida com o ex-pedido. Elimine o zumbi desse andar. Ah, isso é mole pro tuba, né galera? Nunca se sabe o que pode vir a calhar. Use a bancada pra fazer 20 placas de ferro. Depois você, beleza, show. E agora, de novo, a porra do caçador cego, galera. Que ele... Galo cego da porra. Dizem que é uma aberração cega na casa mata. E que alguém sobreviveu ao encontro. Você consegue matá-lo? Não, eu não consigo não. Eu não consigo nada, porra. O tuba não consegue não. Não consegue matar não, beleza? O que que acontece aqui? Eu acho que eu vou fazer essa daqui, ó, galera. Eu vou tentar fazer essa daqui. Não, não. Essa daqui, ó. Essa daqui. A invasão lá a gente vê depois, tá, galera? A invasão lá a gente vê depois. Vamos meter um dirigir aqui, porque... Vamos direto lá na... Na floresta nível 3, logo, galera. Vamos direto lá na floresta nível 3, que a gente... Não, vamos na caixinha aqui de... Na caixinha de... De evento aqui, que é top. Beleza. Vamos botar um correio aqui. Show de bola. Já tô pertinho ali da floresta ali, tá, galera? Depois eu vou lá na floresta lá e vamos que vamos. Eu encerro o vídeo quando tiver uns 10, 12 minutos. E vocês estão ligados aí que eu queria trazer mais aquela informação lá, tá, galera? Porra. Aquela parada lá de serrar a parede nível 4 vai ser carne de pescoço, cara. Tenho certeza que é isso, galera. Tenho certeza que é isso. Se eu tiver errado, deixa nos comentários aí o que vocês acham aí. Todo mundo tem que dar a opinião de vocês, tá, galera? Então vamos lá, vamos lá. Vamos pegando logo aqui, ó, galera. Será que vai vir um... Já veio o que aqui, cara? Já veio um palhaço aqui, né, galera? Já veio um palhaço aqui, né? Show. Toma. Cadê a cabeça dele? Cadê a cabeça dele? Pega aí, ó. Opa, deixa eu botar aqui a parada aqui, ó. Deixa eu botar logo a parada aqui, beleza. Pendrive aqui também. Vamos lá, vamos lá. Deu uma chiadeira aqui, galera. Que isso. Vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui, tá? E vamos lá. Vamos lá que a gente... Já era. Calde e joelho. Ficou de joelho pro papai, né, galera? Ficou de joelho pro papai. Tem outro zumbi ali, galera. Cadê o cachorrinho? Podia vir um cachorrinho aqui, né, galera? Ih, opa. Tem um gordão ali. Será que ele vai chamar a atenção do gordão? Chamou. Ah, chamou a atenção de dois. Ih, moleque. Já era. Vamos chamar ele pra cá. Porque se ele cuspir... Dei mole aqui de novo, hein, galera. Dei mole aqui de novo, aqui. Vamos começar... Porque a parada ali tá na cabeça ali. Beleza? Show. Opa, lanterna. Esses itens pequenininhos, galera. Sempre pega. Não deixa passar, cara. Vai ser muito importante com o decorrer do jogo. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Vai ser muito importante mesmo, tá, galera? Vamos ver aí. Outro facão, beleza. Textura aqui. Eu vi até a textura aqui, hein, galera? Textura do inchado, tá? Opa, pega aí. Pega aí, tuba. Beleza. Show. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver aqui, ó. Que a gente... Dá uma voltinha aqui. Ver se a gente consegue... Ah... Ah, moleque. Eu ia meter o pé, galera. Que... Que isso? É boot? Ih, olha lá. Ah, sai daí, HP. Toma, parceiro. Toma. Que isso, moleque. Cordinha pro papai. Pega... Caraca, rapaz. Tá dificultando o bagulho aqui, hein. Que isso, moleque. Pega essa paradinha aqui. Vamos pegando isso aqui, cara. Essa calça tá zoada, cara. Ah, parada ali eu não vou pegar, né, galera? Parada ali eu não vou pegar. Cadê o cachorrinho? Já tá metendo o pé? Que isso, cachorrinho? Vem, neném. Vem, vem, papai. Vem. Vem. Ele não anda não, galera? E é outra fêmea, galera. Outra fêmea aí, ó. Inventário lotado, galera. Inventário lotado. Vou comer essa parada aqui, não. Vou jogar essa parada aqui fora. Vou jogar essa parada aqui fora. Vai que o bug voltou, galera. Vai que o bug voltou. É, voltou não. Voltou não. Então vamos lá. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Ó, filhotinho aqui, né. Esse camarada eu não quero nada. Pegamos tudo. Galera, o vídeo até que foi maneiro, hein, galera. O vídeo foi maneiro, hein. Curti demais. Caraca, compadre. Topzera aqui. O que tá vindo aqui? Cara, esse daqui é um lobão. Beleza, show de bola, tá, galera. Vamos lá, meu camarada aí. Play insano. Tamo junto aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fui.